E aí rapaziada, bom dia, bom dia, tamo aonde ó, tamo aonde ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui no Nestal, fervendo lata, o que que tem nessa lata? O que que tem? Cola Virou geleia Olha só, eu trouxe uns tiozinhos hoje pra soltar pipa, ontem eu postei um bagulho no Instagram ó, da época do Neandertal ó, aí ó, eu trouxe o cara do Neandertal hoje Aí, quer mais ancestral que isso aqui? Não tem não, velho Aí ó, dono do bagulho Olha aí, lealzeira Ó, escola na veia Tamo aqui ó, salto de pirapora, do bom Jesus Aí ó, o Thiagão já tá, online Vietnã? Hoje é só kamikaze Hoje é só vietnã, é só vietnã Só kamikaze, subindo uns aí da frente Hoje é ganga dos Vietcongs Os Vietcongs Tem uns aqui atrás, sozinho saindo, tá frio pra cacete Então vamos ver, a colinha tá aqui derretendo Vamos ver a colinha aqui Vou deixar ela aqui um tempinho Vou esquentar minha mão aqui, rapaz Aqui ó É louco Vai derretendo aqui ó Essa aqui é pra quem gosta de cola de madeira, tá vendo? Tem esse problema Esse problema sério A minha já tá pronta Que é goma arábica, é só chacoalhar e mandar pra linha Mas é um esquema, tá esquentando Oxi, daqui tá uma geleia do cacete Vai demorar pra caramba Não, pô, já tá aí embaixo Já tá Já tá o quê? Tá duro igual um Não, mas é que tá Peraí, pô Vamos pegar um graveto aqui, o graveto Vamos pegar um chamar na madeira Aqui ó Chama na madeira Vai mexer lá Tá bem quente Olha lá, já tá subindo Tá derretendo já Esse é ancestral, hein? Não Nesse momento aqui eu sinto Eu sinto o próximo de nós aqui Energias ancestrais Mais raiz que isso aqui Eu sinto pipeiros das antigas Se aproximando Pipeiros das antigas mortos Que já se foram Ancestrais nossos da pipa Não estão mais presentes entre nós Aí cabeça Ó, cabeça já morreu também, né? Já morreu Já morreu Deixa ele ficar sabendo E matou ele Deixa esquentar Deixa o bagulho Esse fogo sagrado Dos pipeiros antigos Tá me enrolar a linha Soltavam pipa no frio Aí esse cara Vai enrolar a linha Vai enrolar a linha Aí ó o lealzinho 60 Tá brincando E a cola vai derretendo O cara já falou alguma coisa Não falou Deixa eu ver aqui Não sei Você que sabe Você que tá soltando Como eu vou saber Se tá bom Eu sei o meu Aí ó Subindo aí Calma É o leal É o leal É o leal Odasco Onde tem água Você não trouxe água não Só ele Tá passando o cereal Ai Eu tô passando o cereal Da gritaria Ó, tá passando o cereal Ó, o leal Leo na atividade Tá mais perdo que Ó, o carro Caralho Estragar o carro aí Fudeu Ó, o lealzera Pipa dele tá lá Já foi Acabou com a graça Acabou com a graça mesmo Já picou no meio Tô passando o cereal Tamo aqui ó Salta de pirapora Deu bom Jesus E vai te pegar Vai te pegar Olha a minha chave aqui Eu vacilando pra minha chave Eu já causo intriga já É confusão Toma Toma Olha lá Isoladaço lá Ó, os caras Os caras Tá longe Tá tombando De tanta força Ele quer pegar o leal Barulheirizinho De cinquenta Pô, só pipa de quarenta e cinco Aqui hoje hein Cinquenta O meu tava com um dedo Ó, olha isso Com dois dedos Tá dois dedos Pior que tá mesmo Cheio de linha Ixi, ferrou Dois ainda Cheio de linha Vamos ver se vai pegar o leal E o do leal tá lá Olha o outro aqui O do leal já foi Já foi Passou a linha Já levou Não tem nem o que fazer Ela dobra Mas ela não corta Porque a linha tá muito acima Três pipa lotada Três pipa lotada Não tem o que fazer A gang do fantasminha Tá fazendo a lada Gang do fantasminha E o leal tá ali ó Olha lá O que que foi leal O que que você quer fazer O leal tá fazendo gambiarra Sabe o que você faz Amarra aqui ó Na vareta Que não pega força Amarra aqui ó Faz assim Ei Amarra aqui Na vareta Que não pega avô Ele quer soltar charuto Ele tá correndo O rodamento Tá nada O outro Deixando pra lá Ele não te pegou não Mas Tá bom O outro agora Que tá virando Bota pra rodar de novo O seu tá descendo né De lado Ah então eu tô nele É eu tô nele Cortou sua rabiola Cortou sua rabiola mesmo Colou a rabiola Colou com a dele Colou Cuidado que tem outro Não dá agoninha com o Nene não Não Cara lá todo ele tá da hora Ó É a cor Vai Desce Tem cor aí né Desce cor não Eles quer Eles quer Eles não quer o relo Que é molezinha Eles quer passar por baixo E carretilhar Isso Ele quer passar por baixo O foguetar Pra não ter pra onde você correr O meu é o azul O azul aqui da direita É o brilhante O que tá dançando Tá virando Você tá vendo Tô vendo Tô vendo Tô acompanhando Vai botar pra rodar Bota pra rodar Isso Mas tá sem força Tá rodando Morto O dele tá por cima Ou por baixo É que eu tô deixando Meio no esquema Pra ver se pega os dois Olha o preto Olha o preto Cortaram sua rabiola Agora cortaram mesmo Agora me lascaram Eu vou ter que tacar No meio da guerra O preto é de trás Tem um do lado seu aí Se você quiser Do lado direito Agora vai pra guerra Tiraram a beleza do pico agora Cortaram a antena também? Não, só a rabiola Só a rabiola Não, o Anderson tá ali Ó O Anderson tá ali Ó, Fernando Não é essa? Tá branca O Anderson tá ali Ficou? E o Du tá lá também Tem um na sua direita aí É que o Du se vai pedir marmita Ah não Duta aqui Vai Bom, a gente já sabe o que vai ser O que vai ser Puta Vai, joga por cima Caralho Já É, caralho Da onde saiu Esse azuzou Todo brilhante Que eu nem vi Mano, foi muito Celo Pegou certinho Ó da Itália, Lu Ixi, o cara tá no X com você Você viu? Agora viu Na hora que eu vi Na hora que eu vi Também não dava mais pra te avisar Eu vi na hora que pegou na linha Ele armou Ele esperou você subir o filha da mãe Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Cadê o Léo? Deixa o cara vir jogar na mão aqui Todo mundo Levou o Tiagão Levou o Tiagão Pega ele na volta Levou o Tiagão Esse daqui Levanta ele, caralho Se eu deixar ele virar Ó o Léo O Léo é doido Não, não, veio Veio, né É porque ali ele tava muito finado Cadê o Léo? O Léo tá aqui Veio Veio, né Boa, boa, boa Boa, Léo Cortou o cara Mas ele cortou bem embaixo Ele não pegou Só pegou ele subindo Mas cortou, tá bom Cortou, porra Cortou, Léo Vai tá frio, mano Vou dar tudo pro Leonel O meu também, ó Falta quatro Cara, se você Mostra o que tem de pipa aqui, Léo Se você Já tá tudo pra trás Só o que tem de pipa, mano Você cortou? Você cortou? Toma, ó o xepeiro Ó, xepeirão Ó o xepeiro Ó o xepeiro, ó Ó o xepeiro aí, ó Você é louco, velho Ô, e vou te falar, Lu Esse pipa aí que ele aparou É meu Era meu Quem aparou? É aqui, ó Aqui, ó Era o meu É o pipa que você fez pra mim, ó Era meu pipa esse aí que ele tá na linha Ê, xepeirão, hein Não perde a oportunidade Com aquele galetão lá, torrando ali, filho Ele vai mandar pra nós o convite Vixe, mano Nós tamo aí, filho Nós chega aí quatro horas da manhã e nós tamo no portão, hein Primeiro eu chegar, filho Esse diabo é foda, filho Cala que comida, né Tem um armitec Mano, ó, Léo Quero ver se é picar mesmo Virem todo mundo com esse papel, cara Não era o seu não, Zé, não, Léo É Não, mas parece, mano Bem parecido até a rabiola Olha lá, escapou Ei, cara Vai, apara de novo, xepeiro Apara, apara Vamos ver se o cara é bom mesmo Não dá não, que ele apara, viu Apara, vamos ver, jerequeiro Joga na guerra, lá Era o meu sim, ó A rabiola verde Eita É jamaica aquilo ali, cara Era, e pidei um desse Era que você saiu com o Thiago Ah Um, aquele de bambu Vai, Léo Agora você faz a bagaceira aí, vai Nossa, o que é isso aí que você fez? Cortou, pronto Não cortou ainda não Não, tá, né Trancão, trancão Voou, hein Nossa, lógico que voou Lógico que voou Pegou o rabiola em linha, caralho Caramba, mano Consegui voar Aí, ó Só na buchinha Cabra bola, só na buchinha Isso é louco Nem fudendo aquele lá Vou guardar, filho Tem lá essas chaves Qual? O Thiago me deu um latão Daquele de estrela Muito louco Esse aí vai com a nota de 50 atrás Colada? Não, é O Durex tinha de rasgado Eu só tinha um Durex Prata Aham Olha só Cuida daí, Léo Ó, ó Aqui, ó Desperdício de fitinha, ó Ela aqui, ó É, espera aí também Ó, um passou por baixo de você Valeu Já voou Tá vendo do jeito que ele veio Que nem uma vaca louca aí, filho De lado não corta, puxando Tem que avisar ele De lado é duas forças Uma força da gravidade jogando pra baixo E o vento jogando pra lá E ele tá de lado Que pipinha top da galáxia Tá moiado Sei lá, nem esperou secar Não, pô, secou, quer ver? Tá moiado Pelo menos onde eu... Vai levar o cara lá, ó Levou o preço? Olha lá, ó O bipão batendo lá Mano, que... Puta, sorte que não pegou, velho Ó, o Barueri, Léo Ó, o Barueri virando aí, ó Deixa eu nem sei onde tá o do Léo Nossa, o que tá lá em cima Ó, o irmão Vamos ver o do Léo Final de tarde aqui, ó Cortou o Barueri, cortou o Barueri Cortou? Cortei Cadê o Barueri? Tá indo embora lá, ó Cortei ele aqui, ó Não dá pra ver, ó Não dá pra ver, ó Não dá pra ver nem o seu Não dá nem pra ver o seu, cara Isso, sim, malta Que maldito Olha essa, velho Isso é louco, mano Ó, o grande Léo Ó, ó O GGB, como arrastando Ó o outro aqui em cima Aqui, ó Cadê, cara? Nossa, meu irmão Cheio de linha Pegaram Mano, o Léo Olha onde tá o Léo, velho Ó o Barueri, Léo Agora eu te achei Afrita ele Quebrou, tomou a sua linha Pra alguém mesmo Pra aquele voado ali, ó Não, foi pra aquele voado ali Do lado seu, ó Do lado esquerdo, ó Eita, a Xepa A Xepa A Xepa A Xepa A Xepa A Xepa A Xepa, sozinho Tudo novo Vai devagar Olha lá, a Xepa Correria na Xepa A Xepa Bonita A Xepa Vamos ver Será que vai acertar? Estava sozinho Pegou Pegou nada Perdeu de novo Na mão aqui, ó Aí, ó Última do dia Que em salto de Pirapora Leonardo na condução O evento aqui foi da hora Show de bola Ó, ficou bom, hein A biola ficou levinha Vamos ver o que tu vai aprontar aí agora Aí, do Brasil subindo Olha aí Que lixeira, velho Aqui, pra você ver aqui Nossa Senhora Aí, do Brasil, ó Cadê? Viu? Aqui, pra você ver Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Você deve fazer uns 25 pico, velho Dá pra fazer um pacote inteiro, né, tio? É, daí é só pra zoar, mano Só pra zoar, velho Faz o Léo pegar Já, que já estourou a linha, ou não? Não saiu nem a rabiola do chão ainda Que bi-monstrão, olha Quebrou, já era De meia e dei Já era a bicheira Ó Ok, fechou as duas ainda, mano Vareta a pôr ali Isso é cruzeta Isso é cruzeta Isso é louco, olha Parece um foguete descendo, velho Olha, o Léo mandou uma busca lá embaixo, ó Olha, o Pipa Ficé é louco, mano Esse Pipa é uma bosta Isso é porque ele é ruim Imagina se fosse bom, né? Deus me livre Ah, levou um ali, ó Ih, quebrou Aconteceu alguma coisa com o Pipa Do Léo? Olha, Léo Já era, voou Dançou Olha lá vindo triste, ó Já era E assim foi o dia Em salto de Pirapora Tem umas pipa ainda Agora só tem bagaceira Uns pipão aqui ainda no alto Aí, ó Vamos ver se rela aí, ó Já foi Tchau Bota a outra Alguém guindou a rabiola dele pra baixo, ó Vixe, velho Não falei pra você que era ele lá mesmo? Vai, vira Vira no outro, vai Mão de Pipa, mas nada do mundo É isso aí Dá uma rodadinha aí Olha Quanto de pipa mandado de uma vez Nossa, o César aqui tá mais legal, hein Segura a Knights Nossa, o César aqui temрезист Víc profunda Segura aısı Víc profunda Val чистou Val